A equipe do programa Shalom Brasil acompanhou a visita do cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, na usina da traição às margens do Rio Pinheiros. A visita à usina de traição às margens do Rio Pinheiros foi para acompanhar o desenvolvimento do tratamento e limpeza que é realizado nos rios e fazer uma parceria trazendo as tecnologias de Israel que possam colaborar para a aceleração do processo de despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. Estamos aqui no Rio Pinheiro junto com o Brau Naval para participar na limpeza do Rio Pinheiro. Israel tem tecnologia avançada na área de limpeza de água, tratamento de água. O Brau Naval também tem novas tecnologias e nós queremos levar isso mais juntos. Além disso, a semana passada marcamos o Dia Mundial do Meio Ambiente e esta limpeza do Rio Pinheiro, como outros rios, é uma parte importante desta iniciativa. Estamos aqui para marcar a amizade entre os povos, entre o Brasil e Israel, no Rio Pinheiro, limpando água. Não pode ser algo melhor. O cônsul percorreu o trajeto em um dos barcos da empresa Bravis Naval, que realiza, em média, a retirada de duas toneladas de lixo por dia dos rios. Nós estamos, assim, numa busca constante de novas tecnologias aqui para o Brasil. Israel, a gente sabe que a reutilização da água é bastante, numa porcentagem muito alta da totalidade. E o que a gente vem buscando a cada dia, desde 1995, nós trabalhamos com recuperação de manancial e, assim, literatura, empresas de Israel têm muita eficiência nisso. Então, nós temos um trabalho agora de selecionar algumas tecnologias iscaelenses e tentar trazer isso para o Brasil. Tem algumas tecnologias que nós estamos buscando agora, que é a oxigenação de água, que é o reuso de águas de esgoto. Então, a nossa empresa vai tentar, daqui para frente, dar um passo a mais do que só a coleta do lixo flutuante e submerso, mas no posterior, que é tratar a água. O projeto são embarcações especializadas para fazer a remoção desse lixo. O conceito é bem diferente dos projetos tradicionais. São embarcações pequenas, modulares e de rápida retirada do lixo superficial. E, ao longo do percurso, a gente vai acompanhar a coleta de lixo aqui com o Salão Navigo. Apesar de todo o lixo, o rio ainda dá sinais de vida. Uma esperança que, em até 2022, essa despoluição dos rios tenha uma mudança significativa. Mas só as tecnologias de tratamento de água e remoção de lixo não é o suficiente. É triste que tenha essa quantidade de lixo no rio mesmo, mas acho que pode haver que funciona. Uma quantidade de lixo que eles sacam todos os dias para mostrar a importância de limpeza, da tecnologia de limpeza. E também eu espero que, com os tempos, com a educação, podemos ver menos lixo, como em Israel, como no Brasil, em todo o mundo. Então, essa é a esperança. Mas pode haver lixo aqui, biológico, pessoal, industrial, todos os tipos. O que nós temos percebido é que a própria população, ela joga tudo na rua, o próprio lixo, às vezes, não é bem embalado. Tudo que vai para a rua, naturalmente, acaba sendo drenado para os rios. O que está acontecendo agora é que existe uma política diferente de trabalho, de controle da drenagem dos rios. Então, o que está sendo feito agora, que é uma política muito interessante, é você reter esse lixo nos afluentes do rio Pinheiros. Isso está sendo feito.